Conectas Revisor e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Construindo uma single page, uma page de cada uma. Eu já fui esse Webmaster aqui no passado. Da PST, no Cerebro. Eu sou Neto, já tive uma ótima introdução aí pelo lá e eu sou Neto. Eu sou full-tech developer no IFTTT. A gente chama de IFT, também, se fosse IFT, CMJ. E esse é o meu e-mail ali embaixo, se você quiser me contratar. Eu vou contar pra vocês uma história meio que de várias experiências que eu tive construindo o single page F. Não necessariamente só no IFTTT, mas também no passado de outros projetos e outras empresas que eu trabalhei. Bom, pra quem não conhece o IFTTT. O Rodrigo tem uma parede ali, como é que ele pensou, mas é basicamente o que ele falou. IFTTT alguma coisa, IFTTT faça alguma outra coisa. E a missão nossa é conectar tudo que tiver na internet. Dispositivos, serviços e todas essas outras coisas e criar meio que um sistema operacional da UFT. E aqui só um exemplo rapidinho, só pra vocês entenderem, também um pouco de contexto. Esse é um exemplo ali de uma receita do IFTTT. Toda vez que eu tirar uma foto no Instagram, faz um backup pra mim no Dropbox. Posso fazer também a mesma coisa no Facebook ou Twitter, coisas do tipo. E um outro que eu acho bem legal, que geralmente quando eu falo com os meus amigos gostam muito, é aquele do Netflix. Toda vez que sair um filme novo no Netflix, eu recebo um e-mail e eu sei que tá entrando. Esse é muito, muito útil. Mas, a parte principal da minha experiência, que eu vou contar, dessa atual, é sobre o meu trabalho na Atrex. Eu trabalhava na Atrex até pouco tempo atrás, e essa é a história de um projeto que a gente começou a fazer três anos atrás, mais ou menos. Então, o legal da pouco que o contexto, o Atrex é um site de playlist online, tipo o Superplayer, que tem aqui no Brasil. Só que a Atrex é bastante grande nos Estados Unidos. E já tem bastante tempo, já tem seis anos que o site existe. E, basicamente, é só ali que a gente vê umas tags. Não sei se vocês falam, ah, eu quero ouvir música eletrônica pra estudar. Eu escolho as duas tags e uma playlist, basicamente isso. E até dois anos e meio atrás, não era uma época dinâmica de JavaScript. Era uma coisa que fez refreshes. Se eu estivesse colocando música, a minha música ia parar. Foi pro próximo link. Então, só mais um pouco de contexto. Isso aqui, quando eu olhei no Google essa semana, o interesse sobre o single page F, pra ver como esse tema é relevante. Essa é uma palestra que eu escrevi, já tem um pouco mais de um ano. E é legal ver como, cada dia mais, esse ano está ficando mais interessante. Mais gente está procurando. Eu converso bastante com o pessoal ainda da ATW, que faz vários projetos. Eu vejo que, direto, o pessoal está acessando uma tecnologia nova, vendo uma biblioteca nova. E cada dia eu estudo uma coisa diferente de um framework novo. E aqui, basicamente, os streamers mais comuns, a gente até consegue ver eles. AngularJS é muito famoso. React está começando a pegar a palavra vermelhinha ali no canto. KnockoutJS. Eu fiz uns projetinhos pequenos com cada um deles. Em alguns momentos, tem um pequeno sobre cada um deles, mas não é necessariamente um pouco que eu vou falar aqui de hoje. Vou falar da evolução de single page aqui. É tão famoso que até aqui no Summerview já tem uma dessa criança. Single page é para crianças, com a torta do bem-estar. Não foi do bem-estar. No passado, como é que foi essa evolução aqui? Eu não sei. Eu fiz o meu primeiro site, tem mais ou menos uns 10 ou 12 anos. E o meu site só ficava desse jeito. Eu não fazia de forma a gente, não. Eu fiz do metade. Tem uns 12 anos. E era mais ou menos desse jeito, assim. Eram muitos geeks, muito... Super bonitos. HTML, art style, Amazon e todo mundo. E ao mesmo tempo, quando eu queria fazer alguma coisa mais dinâmica, o que tinha naquele pedaço ali era aquilo, né? Java, é a Plus. O joguinho da velha ali. Flash e Flex, que... É uma coisa muito interessante até voltar no Flash e no Flex, que muitos conceitos que a gente vê hoje, em frameworks, single page, foram muito inspirados. Tem coisas que o Flash já fazia no ano passado também. Não sei se alguém aqui já desenvolveu algum Flex. Tem muitos conceitos. então o 2Way pertinho, a parte de componentes e tudo mais. E veio muitas ideias dessa época aí também. E tinha essa coisa bonita aqui que eu tive sorte de nunca trabalhar. Conheço algumas pessoas que já fizeram coisas que vão dizer também. Alguém aqui já usou a GWT ou tá? 3, 4 pessoas. Bonita. E depois teve a era do Ajax Eu lembro a primeira vez Quando eu ouvi falar de Ajax Parecia ser uma coisa tão difícil Eu comprei um livro de Ajax Tinha, sei lá, umas 100 páginas Só para ensinar a fazer aquelas 5, 6 linhas Mais comuns que hoje você acha no Stack Overflow Em 30 segundos E aí teve uns frameworks grandes na época O prototype foi muito grande no começo Que depois acabou dando a abertura Para o jQuery Que hoje é praticamente o mínimo do mínimo Eu lembro que eu ficava pensando Nossa, vai demorar tanto para aprender jQuery Eu nunca vou ter essa chance E hoje é tão pervasivo Que qualquer hora que você abrir um console Em qualquer página vai ter o cifrãozinho lá do jQuery Para você até brincar com as outras pessoas E agora que é um momento Sei lá, desde o Node.js Alguns anos atrás Que parece que entrou essa fase do .js Tem Backbone, Angular, Knockout E 300 milhões de outros Que a gente vai ver E eu estava pensando nisso ontem E eu lembrei daquele episódio do Chaves Toda vez que o Chaves respira Um framework .js é criado Não sei se vocês conhecem isso aqui Quando o professor Girafales Diz que toda vez que ele respira Um chinês morre Aí ele para de respirar Isso não somos nós que estamos dizendo São as estatísticas Também quem diz isso é o professor Girafales E uma coisa em comum que tem de todos Tudo que a gente viu ali Do jQuery, do Ember.js, Backbone.js Toda vez Todos eles foram The next big thing Todos eles eram a solução Para todos os meus problemas E aí, olha lá A gente pode reconstruir Agora a gente tem a tecnologia Vai cada vez ficar melhor Joga fora tudo que já fez antes Applet é horrível Flex é horrível JavaScript nativo é horrível Vamos usar a próxima coisa E aí já ligando O Rails também acompanhou isso Desde o começo E a gente vê que Demora mais um pouquinho Foi até interessante ontem Na palestra do Alex Que ele disse Que o Rails está um pouco para trás Comparado com todas as coisas novas Que estão surgindo Mas até que anda um pouco também Tem o Prototype Que depois um pouquinho Hoje a gente consegue usar Uma agenda do jQuery E teve o R.js Que também nem vale a pena ser falado Tem o Asset Pipeline Que é uma coisa muito polêmica Muita gente odeia Muita gente gosta Eu gosto mais ou menos Eu acho até bem legal E tem toda a história de Turbolinks Que eu ainda não testei Mas parece ser muito legal Ah, vai vir um Thanos down ali no meio Talvez não seja Mas enfim É uma coisa nova Se explorar também E Uma coisa muito interessante Que eu acho que mudou muito O Esses paradigmas Para construir Single Page App Que o Rails nos deu Foi o Asset Pipeline Eu acho que isso Nos habilitou A deixar Javascript E CSS Mais como First Class Citizen Que dizem Agora eles fazem parte Da Da app principal E isso te dá muita coisa legal Como a compilação Te dá Poder minificar os seus arquivos E gerenciar Os seus assets De uma maneira Um pouco mais Organizada E também tem muita gente falando Hoje em dia De se usar Rails Com Gulp E Grunt Eu ainda não tive experiência Usando o Gulp Eu só usei o Grunt Mas eu já vi algumas coisas Eu estava olhando Tem muita gente comentando Stack Overflow E tal De contando Muita gente fazendo perguntas E eu fiquei até Um pouco intrigado É uma coisa que eu quero olhar Mais pra frente Mas Também é igual A parada Do .js Cada dia Vai ter uma coisa nova Vai ter uma coisa melhor Hoje Todo mundo odeia o Grunt Porque o Gulp Parece que você consegue Escrever mais código E fazer mais coisa Mas Eu ainda Eu preferia fazer tudo em Bash Estava comentando com o pessoal Ontem Eu preferia não ter que ficar Mexendo com o DSL Essas coisas E o principal Quando a gente constrói A principal motivação Quando a gente constrói Uma single page app É isso Eu não quero Que um refresh De páginas Seja Alguma coisa Que está deixando A minha app Que está criando Constraint Assim na minha app Que está limitando A minha app Que era o caso Da iTracks Por exemplo Eu não queria Que toda vez que eu clicasse Num link A minha música parasse Isso hoje Parece ser uma coisa Inaceitável Não faz sentido nenhum Mas 5 anos atrás Era Não existia muita tecnologia Para deixar Eu construir uma single page app De maneira robusta Igual tem hoje Então eu vou contar Para vocês a história De como a gente criou Meio que criou Ideias Que hoje são parecidas Com o React Que hoje são parecidas Com o Angular Num passado Até que recente Vou pensar Em 3 anos atrás Assim Mas a primeira coisa Que eu Já quero falar Se alguém está pensando Em construir uma single page app Primeiro Você precisa mesmo Porque o caminho É muito doloroso Principalmente Se for De um aplicativo comum Fazer um to do Tem site aí Que tem 300 opções Fazer um to do Fazer um to do é fácil Faz em meia hora Mas os riscos Que vem junto Com transformando É uma coisa Que eu estava pensando Também O momento Que você parou De escrever Ruby E começou a escrever Muito mais JavaScript E Algumas Existem opiniões E opiniões Mas Eu acredito Não ser uma coisa Tão estável E tão confiável Trabalhar tanto Com JavaScript Assim Baseado nas experiências Que eu vou contar Para vocês E com isso Vêm os riscos De construir A single page app O primeiro É refazer Um monte de coisa Que já está funcionando A não ser Que seja uma coisa Extremamente necessária De se refazer Um outro problema É o problema De várias Loadzinhas Na sua tela Você vai começar A ter uma rodinha Rodando aqui Para carregar esse pedaço Uma outra rodinha Para aquele outro E aquela definição O progresso De carregar uma página Fica uma coisa Que não é tão exata Assim mais O problema De entrar num site E ver aquela página Em branco E nada aparecer E o maior risco De todos Que para a gente Era uma coisa Muito importante Que era a questão Do SEO Reza a lenda Que os bots Do Google Hoje conseguem Interpretar JavaScript De maneira correta Mas todo mundo Que escreve um blog Post sobre isso Mas eu não garanto Resultado Faça por sua conta E risco Aí é fácil Falar assim Olha que coisa bonita Mas faça por sua conta E risco Tem gambiarra De todo jeito Para fazer isso Tem usar Mechanize Tem usar PhantomJS Gerar um Como se fosse um Snapshot da sua página E servir para alguma coisa Isso é bonito Quando você tem Três ou quatro páginas No caso da Aetrex Com 25 milhões de links Não faz nem sentido Construir todo Um Todo Um maquinário Para rodar tudo isso Por trás Mas Assumindo que você Leu isso tudo ali Entendeu E resolveu Não vou fazer Eu quero fazer Foi o nosso caso Depois de muito tempo A gente percebeu Não É uma coisa Que faz todo sentido Foi logo depois Que a gente viu O SoundCloud Fazer a mesma coisa Se o SoundCloud Vês Nós vamos ter que fazer também Vai ter um jeito Então a primeira coisa Que a gente tem que pensar O que eu posso reusar Daquelas Todas aquelas coisas Ali Da minha Do aplicativo comum E No nosso caso Eram templates Snippets Create Builds Qualquer coisa Que você puder Reusar Para salvar tempo Ali Vai ser relevante E o que entra Eu acho Que foi a parte Principal Que a gente Trabalhou lá Na Ahrex Construindo A nossa Single Page App Que é uma coisa Que eu vejo Muito negligenciada Na maioria dos frameworks Que agora eu tenho visto Um pouco mais Acontecer com o React Que eu acho Que isso vai ser Uma coisa Muito, muito legal Que vai mudar O panorama Assim no desenvolvimento De Single Page Apps Que é Reutilizar O máximo Que você já tem ali E fazer No nosso caso Em específico Foi Server Signed Rendering E era É opcional Você pode usar Angular Que não faz isso Você pode usar Alguns outros frameworks Que não vão te dar A opção De ter uma versão Estática Do seu site Mas que no nosso caso Era crucial Porque a gente Não queria perder Aquele SEO A ideia É tentar reaproveitar Os seus templates E o que a gente fez Foi muito legal A gente resolveu Usar Alguma tecnologia Que funcionasse Tanto em JavaScript Como funcionasse Em Ruby E o que a gente Achou na época A gente considerou Mustache E handlebar E Transformar Essa app Então foi Ah, inicialmente Vamos pegar Todos os templates Que a gente tem Com ERB E vamos tentar Escrever eles Em monstest Vamos tentar Fazer rodar Em Rails Se isso der certo A gente vai ganhar Toda essa parte De HTML Toda a parte visual Já vai estar pronta Para a nossa Single page app E aí A gente volta lá Ah, como é que era Feito antes Se eu estivesse construindo Uma página Uma view Normal Isso aí é um método Do controller Eu vou pegar Os últimos 10 participantes Do evento Eu vou pegar Qual evento Que é Ali Ah, é o Tropical Ruby E eu vou mostrar Eu vou mostrar Isso aí Num RB Normal, né Vocês viram Que eu não quis falar The Rails way, né Falei que é a maneira Normal Então Ali Ah, eu olho Se for sábado E se for depois Da uma da tarde Eu estou falando Sobre single page app Se não Não vejo a hora E olha Se é o Tropical Ruby Olha se Se o evento Ainda está rolando E comemoro Pega ali Aqueles participantes E escreve mais Um monte de Ruby Ali embaixo Assim Essa era a maneira comum Vamos só sair Escrevendo Escrevendo Ruby Criando lógica Dentro do nosso IRB Só que o problema É que eu não vou conseguir Reaproveitar isso agora Numa outra linguagem Então o que a gente fez A gente criou um padrãozinho Que era Ah, vamos tentar deixar As nossas views Sem nenhuma lógica Vamos fazer Toda essa parte Toda essa inteligência Ou no controller Ou em algum outro lugar Nesse caso Eu quero te dar um exemplo simples Pego ali Continuo pegando Os participantes O evento Checo se é Aquela toca Agora toda aquela lógica Foi pra Foi pra um objeto Que eu vou ter agora Um objeto vanilla Que eu vou servir Para os meus templates E vou passar A olho em JSON Se eu estiver usando Na app em si Com a Jax E tal Ou eu vou passar Um formato em HTML Que vai simplesmente Pegar meu template Do Mustache E ele vai ficar assim A lógica Isso aqui é só um exemplo Simples de Mustache Tem um if Tem um if Tem um if Lá embaixo Um outro if Lá embaixo E interação Num array Eu só simplesmente Transformei aquilo Quando eu quero Renderizar aquilo Do back-end Eu transformei Num hash Que eu simplesmente Servi pra essa view Ou eu posso Transformar num JSON E o meu JavaScript Vai ser esperto O suficiente Pra conseguir Também renderizar Esse template Uma ideia Também Que eu ando considerando É usar Presenters Ou Representers Vocês podem olhar O Nick Escreveu uma gem Chamada Representers Que é muito legal Pra resolver Esse tipo de problema Remover essa lógica De view Dentro de alguns objetos Que você pode renderizar Depois Poderia ser no lugar Daqueles hashtags Lá E aí uma outra coisa Que salvou a nossa vida Lá foi usar Hogan.js Que é um É simplesmente Uma implementação De monstache Em JavaScript Feita o Twitter Que ajuda Que você pode ligar No seu asset pipeline E você pode minificar Todos aqueles templates Então Como a nossa Single page app Ia baixar Todos esses templates Em tempo real Você conseguia Deixar eles Desse jeito Assim Aquele mesmo Monstache Que eu mostrei Pra vocês Ali Vira uma coisinha Daquela Que já está Toda minificada Em duas linhas De JavaScript Que eu vou Só chamar Aquela função E ele vai rodar Uma outra coisa Legal que a gente Usou Que foi Um dos primeiros Passos Também Foi migrar Todos os nossos Arquivos de JavaScript Pra require.js Que foi Transformar Todos aqueles Scripts Aquela linguiceira De JavaScript Que você tinha De 200 linhas Em Em objetos E transformar Aqueles objetos Em componentes Que eu pudesse Sair reutilizando Nesse caso A gente usou O backbone A gente só Simplesmente Criava views Do backbone Que iam reagir Com aquele HTML Que foi gerado E simplesmente Fazer eventos Em cima Daquilo lá E aí Uma view Bem legal Que você consegue Fazer com Record.js Uma coisa assim Ali é uma view No backbone Que você tem Um método Pra renderizar ela E é super simples Eu posso Ah, eu quero Carregar o meu Ingrediente Eu quero carregar O template Dele ali Aquilo vira um argumento Não é necessariamente A mesma coisa Que injeção De dependência Mas é uma maneira De buscar Outros componentes Do seu Codebase E servir Em outros objetos E aí a gente Só joga Aquilo é como se fosse Uma Quando eu estou Clicando num link Eu quero recarregar O conteúdo Ao invés de Fazer uma request Novo no servidor Eu simplesmente Jogo ali Aquele conteúdo E um outro problema Muito Que vai acontecer Se você estiver Tentando transformar Uma app Rails Vai ser Todas as rotas Que você já tem Você vai ter que Acabar tendo que duplicar No nosso caso A gente acabou Duplicando tudo Mas hoje Existem ferramentas Que você consegue fazer Que vai deixar Isso muito melhor Tem essa jam Esqueci o nome do cara Mas ela pode Simplesmente Você pode Simplesmente copiar Todas as rotas Que você tem No Ruby E ter elas todas Disponíveis No seu jato escrito Um outro problema Muito grave Que acontece Quando você faz isso É erro Quando você tem Uma página comum Todo erro que você tiver Vai aparecer ali No New Relic Ou vai aparecer Em algum outro Sistema de reporting De erro Que você vai ser Vai ver o que está acontecendo O que que quebrou E corrigir O problema Quando o erro Acontece no client side É que você está Completamente cego Em relação àquilo Você não sabe O que que está acontecendo Pode quebrar E no caso da E-Tracks Por exemplo Com 18 milhões de usuários 1% é uma coisa absurda 100 mil requests Por minuto Se 1% de erro Ou 0.1% de erro Já é uma coisa inaceitável Isso aqui é uma coisa Que todo mundo já viu Alguém já viu Esse pequeno erro aí Undefined is null Aqui é bem simplesinho Uma ideia Que você pode construir Seu próprio sistema de reporting A gente construiu O nosso próprio E tem essa Essa callback No javascript Essa função no javascript Que chama on error Que você pode aplicar Em qualquer elemento E toda vez que der um erro De javascript Ele vai recuperar aquele erro É como se fosse um cat Que pega qualquer exceção Do código javascript E você pode fazer o que você quiser No caso a gente tinha A gente tinha um sisteminha Interno dentro da nossa app Onde ficavam logados Todos os erros E tem a parte de teste De javascript Que todo mundo diz Que dá pra fazer Mas é difícil de ver também Isso deixou o nosso teste Muito mais simples Ficou muito mais fácil De escrever teste Porque agora a gente tinha Componentes menores Mas é um grande desafio De transformar a sua app comum Numa single page app Acabou de surgir Várias outras coisinhas Que você vai ter que testar De uma maneira Que não é tão simples mais Um monte de coisa síncrona Coisa do tipo E tem consequências De criar uma single page app Tem consequências legais E não tão legais Mas começando com As boas consequências De criar uma single page app De transformar Uma página comum Numa single page app Que é uma experiência Mais rápida Ou mais fluida Você poderia criar Outro E é mais rápido Em vários aspectos Não só pro usuário Mas também Pra você como desenvolvedor Pra saúde da sua codebase Também Que é Você poderia fazer Um deploy diferente Só do seu javascript Só dos seus assets Poderia ser Um outro aplicativo em si Você poderia fazer Um deploy só do seu CSS javascript Vai ficar mais Acabou No nosso caso Ficou muito mais rápido Mas muito mais rápido mesmo Usando o record.js Pra carregar só As partes do site Que você precisa E não ter que esperar Ir no servidor E voltar tudo Ter só umas requests Pequenininhas Deixou tudo Muito mais fluido Mas também Tem umas consequências Bem Bem ruins Uma delas Sendo a complexidade Vou mostrar pra vocês Um pouco de código Agora De Comparando um código De uma app comum Do javascript Com Como ela se transforma Na hora que você começa A adicionar Todas as complexidades E a primeira delas Sendo Condições de corrida A gente volta Pra todos aqueles problemas De ter código Assíncrono É tanta coisa acontecendo Você não tem controle Nenhum Da ordem De como elas estão acontecendo Alguma coisa vai aparecer Em algum momento Você não sabe Eu adoro esse gifo aí Por exemplo Aqui ó Ilustrando aquilo tudo lá Como é que é uma app normal Eu já estou Já estou logado No site Eu vou fazer um request Ele vai trazer todo o site Pra mim Ele vai carregar Todos os meus scripts De javascript E ali eu vou fazer Meus callbacks Meus hooks Ali é tudo on login Chegou a minha informação De login Chegou o meu javascript E ali São todas as funções De javascript Que eu tenho Que dependem de login Pra mudar estado De alguma coisa na tela Muda uma corzinha Se você é um admin Fica verdinho Alguma coisa do tipo assim O problema Quando vira uma single page app É isso aqui ó Agora ali é o tempo Indo naquela direção Nessa direção também E o que está acontecendo Eu carreguei a página Veio um pouquinho Do meu javascript E aí rodou aquele javascript Que Ah Quando eu fizer login Acontece isso aqui E aí chegou meu login E aí chegou mais javascript Chegou mais javascript E eu tenho mais uma outra função Que depende dali O problema que você tem com isso aqui É que Mostrando o código O código daquele primeiro caso Eu tenho uma sessão Eu tenho um usuário ali Que veio o app user Isso aqui veio do meu back end De alguma maneira Porque já veio naquela primeira request Se tem Eu chamo aquela callback E acabou o problema Então faço o que eu quiser Já ficou mais complicado Quando eu tenho uma single page app Porque o que pode acontecer É que Carregou a página Mas eu ainda não tenho Informação de login Eu não sei se o usuário está logado Porque não é necessariamente Só naquela request Pode ser de outros cliques nos links E aí o que eu tenho que fazer aqui Ah, quando o usuário logou Se ele já carregou Eu vou simplesmente chamar Chama callback Se não Eu vou guardar Todo mundo que se interessou naquilo Para avisar para ele Que chegou Que chegou a informação do usuário E ali tem uma outra função Para eu chamar Ah, chegou a informação Se tem gente esperando ali No onlogin callback Eu vou só chamar Cada uma daquelas callbacks Uma de cada vez Já começa a ver como O meu problema já começou a ficar Muito mais difícil Só que Isso também causa outros problemas Que Uma coisa que eu quero que vocês guardem Dessa palestra é que Carregar uma página Dar o control R Comando F5 Que seja E carregar uma página nova É o melhor amigo Do desenvolvedor JavaScript Ele limpa todos os seus problemas Ele resolve tudo E a single page application Vai deixar tudo isso muito aparente Todos os problemas Todas as inconsistências Do seu código vão ficar muito aparentes Então isso Voltando naquele código lá Agora O que que acontecia? Eu guardava todas aquelas callbacks Num array, né? Ficava tudo num array ali E depois Eu chamava todo mundo E seguia a vida Só que a gente resolveu Teve um problema com isso Que a memória do nosso site Estava indo assim 500 MB Como se você ficasse 20 minutos No site Estava ocupando já 500 MB De memória Do browser Como assim? O que que está acontecendo? E aí eu percebi Que eu estava Aquelas callbacks ficavam ali para sempre Carregavam uma página nova Tinha mais gente interessada Tinha mais gente interessada Quando veio tinha 80 callbacks Dentro daquele array Que nunca mudou O problema é que Não é que eu estava guardando 80 callbacks Eu estava guardando 80 objetos Que tinham aquelas funções Que estavam lá dentro Então agora tem que começar a limpar Toda vez que Ah, uma página Rodei a callback Eu mato ela Mando ela embora E um outro problema Muito grave que a gente teve É que tudo rodava A gente estava rodando tudo Na thread principal Então chegou uma callback Se eu tenho 5 callbacks E uma delas demora 10 segundos para rodar A minha página fica travada 10 segundos Então tem um outro truquezinho aqui Que é muito comum Que é rodar um set timeout de zero E são algumas inconsistências Que você vai vendo no JavaScript Assim com o tempo Coisas que você vai começando a aprender E que vão te dando muito trabalho Isso aqui demorou muito tempo Para perceber também Isso aqui simplesmente quer dizer Ah, roda na Quando você terminar de rodar Todo o JavaScript Roda esses outros caras para mim aqui Um timeout de zero Não quer dizer rod em zero segundo Quer dizer Rod quando você puder E aí Gera todos os outros tipos de problema Como Ah, entender bem como é que funciona Variáveis numa instância No JavaScript Entender como funciona Variáveis no prototype Chega um momento que Quando você lê o livro lá Do JavaScript Good Parts Que te ensina 5 maneiras diferentes De criar um objeto Todas elas parecem boas Nesses momentos aqui Você começa a perceber Que uma delas Não resolve o seu problema mais Você começa a criar o mesmo objeto Trezentas vezes Você começa a dar valor Não, vou fazer aquela Sintaxe feia do prototype aqui Porque eu vou salvar um pouco de memória E não vai estourar tanta coisa E algumas lições que eu aprendi com isso No tempo construindo a single page app Primeira Por favor, guardem isso Carregar a página É o melhor amigo do desenvolvedor de JavaScript Tendo aquele refresh A vida começa de novo A timeline começa de novo Tudo é retinho outra vez O problema de memória que você tinha Vai embora E muitas suas dores de cabeça Também vão passar com isso Uma outra coisa que você tem que ficar esperto É com a latência É o tempo que as coisas demoram para acontecer Às vezes você está na sua empresa Com a internet de 50 mega Todos os seus requests vêm rapidinho E tudo carrega na hora certa Só que o problema é que agora você tem aquela timeline louca Que cinco eventos acontecem em momentos diferentes O que acontece se um deles demorar 30 segundos para acontecer? A página vai ficar horrorosa Vai ficar aquela coisa feia Alguém vai estar mexendo no 3G na rua Que não vai estar funcionando muito bem Então tudo isso Tudo isso que era retinho Que vinha um de cada vez Começou a ficar muito mais complicado Outra coisa é entender muito bem Entender quando é o melhor momento de usar um evento De usar uma callback De usar uma promise Ou As tecnologias assíncronas no JavaScript É entender em detalhes Bem como cada uma delas funciona E saber que não só Se deixa o código bonito Mas também entender Qual é a consequência de cada uma dessas escolhas Como exemplo No nosso caso Eventos Ali não resolvia o nosso problema De o caso de um evento acontecer Depois que alguém já subscreveu Ou acontecer antes Ou subscrever antes O evento nunca ter acontecido E nunca ser chamado de volta E outra coisa muito importante É não aprender A ser um desenvolvedor de AngularJS Ou ser um desenvolvedor de React A ser um desenvolvedor de JavaScript E o que eu tenho para fazer Agora No futuro A gente está construindo Uma versão nova Do if.com E eu tenho considerado bastante ReactJS E o LightJS Recomendo a vocês Dar uma olhada Um deles é O primeiro do Facebook O segundo do Twitter E muitas das coisas Que eu tive que fazer Na mão Hoje estão muito mais simples De ser feitas Com o React Ainda não sei muito a fundo Mas eu tenho A impressão que vai ser Talvez A próxima Next Big Bang E Eu trouxe aqui Também trouxe presentes Para quem fizer a pergunta Vai ganhar uma meia Super bonita Aqui do if Obrigado Beleza Ali E aqui Opa Parabéns pela palestra Obrigado Você usa Você falou Do Rails Com o Javascript E cada Linguagem Cada linguagem Tem a sua própria Ferramenta de task Você citou O Goop Grunt O Ruby Tem o Rake Como é que você Acha Como é que você Recomenda o uso Comum Para desenvolver Uma app Que tem dois Ecossistemas Diferentes De Sei lá De fazer coisas Como é que você Recomenda fazer Eu gosto muito De manter tudo Depois você pega comigo Eu gosto de manter O mais consistente Possível Então eu gosto De fazer E tudo que eu testei ali A gente rodou com o Rake Tudo ali funciona com o Rake Exceto a compilação Do HoganJS Que é feita com o Javascript Com o Node.js Mas a gente ainda usa um Rake Para chamar aquele Node.js Tem várias gems Que resolvem todos esses problemas Teve coisas que eu tive que cortar Também que não ia dar tempo Tipo o Bower E também Você pode rodar o Mocha Para testes de Javascript Tudo que você consegue chamar Pelo terminal Você também consegue chamar Via Rake Mas eu já vi muita gente Que gosta de fazer um pedaço Com o Grunt Só usando o Node.js Outro pedaço Só usando o Rales E aí vai ficar O problema fica sendo Como você vai escrever Seu script de deploy Vai depender do que você vai usar Dá tempo para mais uma? O outro aqui também No H-Tracks A arquitetura que vocês usavam Você destacava o Javascript Dentro da aplicação Rails Ou vocês chegaram a quebrar Usar uma aplicação Rails Uma aplicação só de Javascript Para dividir Esse foi o último projeto Que a gente estava fazendo agora Que era quebrar as duas apps Como É uma coisa que ia se estender muito Se eu contasse todo o processo Mas basicamente o que a gente fez foi Começou numa app com o Prodotype.js Em algum momento ela virou JQuery Num outro momento A gente começou a usar Backbone Para criar View Para cada uma das coisinhas Nesse Dois anos atrás A gente tinha 300 arquivos do Javascript Que a gente precisava Passar para o Record.js A gente passou tudo para o Record.js Para conseguir carregar Um de cada vez Numa Node.js Depois que a gente tinha isso A gente começou a usar o Backbone Router Para criar as rotas E aí você conseguia carregar E reaproveitar todos aqueles templates E agora por último Depois de Todo esse tempo Está começando Eu não estou mais lá Mas agora eles estão quebrando E eles estão pensando em construir com o React Ao invés de Talvez Eles estão pesquisando uma maneira De reutilizar os templates com o React Para não ter que reescrever muita coisa E Fazer uma app nova realmente Mas com o Rails também Tem um back-end da app de front-end É mais ou menos essa ideia Maneiro Maneiro No caso do Mocet Ele salvou Economizou seis meses de trabalho Logo ali Porque os nossos ERBs já eram bons Assim, dizendo Bom no sentido de que Não tinha lógica de Ruby neles Eles eram todos puros Assim Só Vanilla Que algumas pessoas falam Era só Hatch que a gente passava Hatch e Array Então foi muito fácil Era só uma questão de trocar sintaxe E aí Isso Ganhou muito tempo Obrigado